é isso aí galera beleza a pedido de vários seguidores Rodrigão compartilha com a gente aí a atualização da BR-101 a duplicação ali entre Maruim e sentido que vai para a própria A o que é que acontece galera existem pontos que já foram duplicados beleza mas também existem pontos que ainda não foram duplicados conforme vocês estão vendo aí a obra existe está atrasada porque ainda não foi entregue tá ok conforme vocês estão olhando aí do lado esquerdo do vídeo já tem praticamente uma pista só que ainda não tem o lance do canteiro central todo o término de obra para caracterizar uma duplicação completa mas dá para vir tranquilo tá esse trecho aqui por exemplo já não tem mesmo nada é só a rodovia simples e diga-se de passagem o asfalto está velho e aí entra a parte de asfalto novo onde eles fazem o recapiamento mas no geral está trafegável dá para vir tranquilo tá ok só essa atualização estamos no estado de Sergipe já já chegaremos em Alagoas isso mesmo a gente vai seguindo o fluxo muito suave sem pressa tranquilidade total estamos passando aqui na região de Rosário do Cateté General Maynard que Deus abençoe essa galera aqui dessa região quem gosta de um amêndoa cozido uma laranjinha amêlo na estrada ele tem bastante o pessoal aqui gosta desse lance é bem semelhante a Bahia na Bahia também você não fica na falta não e é isso aí vocês podem ver que o asfalto varia entre bom e razoável eu falei que existem pontos também que o asfalto está com ondulações principalmente próximo da faixa branca da direita que é justamente onde concentra o maior peso dos veículos pesados e o asfalto de má qualidade com o tempo tende a afundar e fazer aquelas valetas ou então lombada longitudinal às vezes o asfalto é bom mas o cerveço não foi feito da forma que deveria então existem vários fatores e a conclusão de tudo isso é uma duplicação totalmente atrasada e esse atraso impacta diretamente na vida do cidadão brasileiro a gente paga tanto imposto caro tanto imposto para tão pouco malmente usufruímos dos nossos direitos mas vamos acreditar em Deus que logo logo tudo dará certo é isso? é uma região com muitos postos de combustíveis pousadas restaurantes então pode vir despreocupado vocês não passarão um perrengue não velocidade cruzeiro variando entre 70 80 90 100 quem determina isso é o fluxo beleza? mas vamos tranquilamente cabeça erguida sossegada porque Deus é maravilhoso esse trecho aqui o asfalto já está velhão viu galera e ponte velho nisso 30 assim que em 3 20 quase 40 40 40 40 40 40 41 40 40 41 40 40 42 42 41 Mas quando duplicar Assim espero que possamos ter A oportunidade de trafegar Nesse trífego duplicado Será show Será muito show de bola Porque vai melhorar o fluxo Vai viabilizar mais segurança Será incrível para todo mundo Mas é como diz o ditado A pressa é inimiga da perfeição Então devagar também chega A gente vai devagarinho aí Como sempre O estado de Sergipe Que é bem encantador O clima Tropical Muitas praias Muito show de bola Estamos no quilômetro 59 Da BR-101 Depois eu vou abordar um vídeo Explicando a vocês O marco quilométrico Sempre que você entra em um estado Que tem uma marcação E assim por diante Tá na divisa de Sergipe Alagoas Pronto Ali vai ser a última marcação Quilométrica do estado de Sergipe E aí vai entrar no quilômetro 0 Da BR No estado de Alagoas É isso aí Um vídeozinho simples Para atualizar vocês Espero que tenham gostado Saudações E até os próximos vídeos Valeu